E aí Francis, solta a putaria porra Se é o Ninguém Fresh, executando geral A novinha me falou que hoje cacê tá no pau A novinha me falou que hoje cacê tá no pau A novinha me falou que hoje cacê tá no pau A novinha me falou que hoje cacê tá no pau A novinha me falou que hoje cacê tá no pau A novinha me falou que hoje cacê tá no pau E aí 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 E aí